Ai, tava muito... A gente tem que fazer de novo esse programa. Com certeza, o programa... Gael, o Oliver tá indo, galera. Mas o que ele tá fazendo assim, todo de preto? Pois é, que estranho, né? Mas por que você tá com essa cara morrada, filho? Tá todo de preto? Pois, será que é porque a gente não levou ele? Mas não podia, tá adulto, né? Exato, não era. Hein, Gael? Filho, responde. O que tá acontecendo contigo? Tá, mas tu comeu alguma coisa? Que tu ficou sozinha aqui? E nem o desenho, não tá assistindo nada na TV. Nem jogando o Roblox. Ele não tá vendo nada na TV e tá com uma cara de emburrado. E não recebi nenhum abraço, nenhum beijo. Vem cá, me dá um abraço e um beijo. Que estranho, né? Tá, mas então... Então... Vamos subir, a gente tem que tomar um banho, né? Acabar com isso. Vem cá. O que foi? Acho que ele tá com ciúmes. Será? Só pode. Cara, que é um banho. Olha ali. Não, mas deixa. Que estranho. O dedo é todo sujo no sofá. Tá, vamos lá. Vamos tomar banho, vamos se arrumar. E a gente tem que preparar o almoço, tá, Gael? Tu fica aqui embaixo, então. A gente já volta. A gente já volta. Tá, só. Você tomou um banho bem quentinho. Pois é, né? A gente já chegou... Que barulho é esse dentro do quarto do Gael? Se o Gael tá lá embaixo, quem é que tá no quarto dele? Que estranho. Que estranho. Ué? Parece ser o Gael, Gael. Olha ali, o Gael. Olha onde eu tô, pai. Como é que tu tá aqui brincando? Se tu tá bem sério lá embaixo. Eu não tô lá embaixo. Como assim? Quanto tempo tu já tá aqui? Eu já tô uma hora brincando. Uma hora brincando? Uma hora brincando? Mamã, peraí, peraí. A gente acabou de chegar lá embaixo. Eu nem tinha visto você. Mas tu tava sentado lá. Eu acho que tu deixou a janela, hein? Ele tá enganando a gente. Não, calma aí. Eu, hein? Gael, a gente tava ali embaixo e tu tava parado no sofá. Mas eu não tava lá. E tu tava todo de preto. Não era eu. Como que não era tu? Eu só tava com saudade, mas... Ai, todo bonitão. Mas como não era tu e quem... Peraí. Se não é tu lá embaixo... Quem é? É o Gael. Que tá lá embaixo. Ele tá trocando a gente, né? Aí veio correndo, trocou de roupa. Não é eu. Como assim não é tu, Gael? Ah, eu não sei. Deixa pra lá. Tá, mas peraí. Tu tava todo de preto, com uma cara emburrada. A gente chegou. Tu nem falou com a gente. Tu só fez gesto com a cabeça. Não. E agora... Contra aqui em cima. Como é que tu passou por nós, pela escada? Bom, esse é o verdadeiro Gael que eu conheço. Tá aqui no mundo dele brincando. E olha só. Eu adorei esse trabalho que tu fez novo. É isso aí. Tem que brincar com as coisas que tu mesmo faz. Toma, filho. Uma cabeça de porco. Quem é, filho? Fala. Pig pet. Terrete. Ainda bem que não é Peppa Pig. Tá, olha só. Peraí. A gente tem que resolver. Se não é o Gael que tá lá embaixo, quem é que tá lá embaixo? Então vamos descer pra ver. A gente vai ter que ver. Vamos lá, Gael. Vamos ver quem é que tá lá. Alguma coisa tá acontecendo. Não, é verdade. Tu tem razão. Parando pra pensar. A gente tem que ir lá de lugar. Eu não ia correr na nossa frente na escada. Eu acho que é vocês que estavam trolando. Ei, mamãe, tu vai? Como assim, trolando? Eu, hein? Olha aqui, ó. Eu vou provar pra vocês que não tem ninguém ali embaixo. Ah, então é isso que a gente vai ver, né? Pra provar? Mas tem que provar mesmo, porque tu tava aqui embaixo. Quem é que ele lê? O que foi, Gael? Ele tá ali? Sim. Peraí. Tô brincando. Tá, não tem ninguém aqui, Valéria. Não, tu tava sentado aqui. Tu tava sentado aqui todo de preto. Ele enviou dois pés, um sujo em cima do sofá. É, exatamente. Eu tava nessa posição. Eu não queria fazer isso. Tá, deixa eu ver se não tá aqui fora. Ai, não tinha. Eu já tô ficando com meus cabelos bremos. Valéria, não tem... Deixa eu ver se não tem nada aqui fora. Não, Gael é igual. Não, aqui não tem nada. Não tem ninguém. É igual, Arthur. Nossa. Peraí. Não tem como, ele vem subir já mesmo, né? Mas eu sou um sózinho. Como assim um sózinho? Tu não tem irmão gêmeo? Como é que... Quem é que tava aqui sentado? A gente viu. Não era uma assombração. A gente viu, com certeza. Negas, vocês também viram, né? Eu tenho certeza que vocês viram. Se vocês viram aquele serzinho que tava ali, que era igual o Gael, todo de preto, deixem nos comentários já. Tá. Deixa muito like, também se inscreve no canal. É. E a gente vai ter que desvender esse mistério. Eu acho que a gente vai ter que dar uma procurada lá em cima. Procurar na casa. Pela casa inteira, é verdade. Não vou começar por cima. Porque alguma coisa tá acontecendo. É, a gente tem que procurar. Vai no segundo, no terceiro. Vamos fazer assim. Gael, tu procura lá nos fundos, tá? E eu vou lá pra cima. Tá. Tu vai lá pra cima, então. Vai lá. Vai lá que eu vou procurar ali na frente. Tá. Poxa. Que mistério é esse? Ai, Negas. O que será que tá acontecendo? Por que será que o Gael tá fazendo isso? Muito estranho, né? Daqui a pouco ele tá todo colorido? E daqui a pouco ele tá todo de preto? Eu, hein? Mas a gente vai desvendar esse mistério. Eu, hein? Gaelzinho. Aqui não tem nada. Tá muito estranho. E se vocês terem alguma coisa, por favor, me digam, porque... Olha isso. Ah, não, Gael. 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 Oi. Gael. Como é que tu veio até aqui? Tu tava lá no pátio. Tu lembra que a gente separou? Que trollagem é essa? Eu não caio mais nessa tua trollagem. E de novo com essa cara engorrada? Com esse martelão que eu tava fazendo com ele na mão. Ah, não. É... Não. Isso não vai ficar assim. Eu vou lá falar pro Luke. E tu vai ficar de castigo. Tá muito estranho. Eu? 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 Gael? Ele não quer nem descer comigo. Eu vou lá falar pro teu pai. Onde é que tá Valério e o Gael? Ai, quase caí. Valério, o que aconteceu? Tu encontrou? Sim, o Gael tá lá em cima. E daquele jeito, todo de preto. Mas você, como é que... Com aquela cara. Ai, o Gael tá aqui. Ai, que susto. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? A tua mãe disse que te viu lá em cima agora, de novo. Eu fui lá. Eu fui lá. E os mergas também viram. Todo mundo viu. Gael. O que tava lá? Como que não? Tu não tava onde é que... Tá. Tu era pra te estar no pátio. Tu tava no pátio procurando? Como? E tu encontrou alguma coisa? Eu não encontrei nada lá fora. Mas Valéria, tu disse que viu ele lá em cima. Sim, ele tava com uma marreta na mão. Marreta? É, confessa, Gael. Não é eu. Chega de trollagem. Não é eu. Tu não tava trocando a roupa? Como é que... Não, mas não dá tempo dele trocar toda a roupa e ir lá pra cima antes de ti. Só se ele voasse, né? Então eu não sei que mistério é esse. Eu não tô entendendo nada. O que que tá acontecendo? Eu não sei. Mas eu acho que tem... Sei lá o que que é. E ele não deu uma palavra. Não falou nada. Eu só ficava me olhando com uma cara assim. Galera, será que não é um clone? Um clone? Um nome do laboratório. Um clone do Gael. Será que algum vilão fez isso com ele? Como que pode ter um clone dele? E apareceu um outro Gael. Um outro Gael malvado. Só pode. Malvado e tudo. Parece um valentão. Eu, hein? Não gostei nada. Ele tava com essa cara? Então eles tem que pegar ele e... Sim, ele tava com essa cara. Porque ontem na escola eu tinha visto um menino olhando assim pra mim, ó. Tá, mas ele não era igual... Ele tinha cabelo verde. Não, mas ele não era... Era... Mas não era igual. Não. Tá, Valera, a gente vai ter que... Ó, nós vamos... Os três vão ter que subir lá em cima e resolver isso. Isso mesmo. Se ele tava lá, né? Olha ali, mamãe e papai. Você tinha razão. Olha pra escada. O quê? 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 Pensando assim no Megas. Dei uma saudade deles. Faz tempo que eu não vou lá. Eu acho que eu vou dar uma visitinha pro Gael, pra ele encontrar os babás, assim. Que eu não tô indo na aula, assim. Vou lá. Olha, que coincidência. O Gael passando por aqui, mas sem a Valeria, sozinho. Bom, a Valeria deve estar cuidando ali de algum lugar, né? Mas eu vou lá falar com ele, né? Gael! Gael! Cadê o Gael? Ele tava aqui na minha frente. Ele tava andando aqui. Cadê ele? Ele subiu do nada. Que loucura! Ele tava aqui... Que susto! Gael, o que você tá fazendo aqui sozinho? Nessa praça aqui? Saudade! Ai! Gael, por que tu é um louco de preto? Você acha mesmo que eu sou o Gael de verdade? Mas é claro, tu é igual a ele. E por que ele tá com essa roupa toda preta? Eu não sou o Gael. Tu não tá cheio conhecendo. Tu tá ficando louco? Eu sou o clone do Gael. Como assim? Mas isso não existe, Gael. Pera de brincadeira. Existe sim. Eu sou o clone do Gael de 2014. Quê? Eu tô muito confusa. Mas você não parece o clone dele. Vamos brincar pra ele ter me questionado. Não! O que é isso, Gael? Eu não tô te reconhecendo. Tu tá ficando meio estranho. O que tu vai fazer com essa corda? Eu vou fazer o que eu preciso fazer com essa corda. O quê? O que é eu? O que tu tá fazendo? O que tu vai fazer comigo? Só fica quietinha. Mas por que, Gael? Fica. Quietinha. Quando eu acabar com os Mega Loucos e com o Gael verdadeiro, vocês vão ver. Quino, mas tu não vai fazer nada com ele. Para! Eu vou fazer assim. Mãe, mas tu mesmo é o Gael. Não, mas eu não sou. Eu sou o clone do Gael de 2014. Agora tu vai fazer parte do meu plano. Ai, Gael, sério. Os Mega Loucos? Vamos achar que tu que é a malvada. O que? Não te recebeu nada, Gael. Tá, isso. Você já tá perdendo a corda. Vamos! Vamos brincar de outra corda? Que brincadeira nova é essa? Não é brincadeira. É real. Real? Real? Chega, eu não te recebeu nada. O clone do Gael, vocês vão me despertar. Para ver se os Mega Loucos não estão ali. É, Gael, eu acho que... Não sou o Gael! É, eu acho que não é mesmo o Gael. Tá trancada. Os Mega Loucos não estão ali. Essa é a minha hora. Eu vou ver se a outra porta tá trancada ou não, né? Eu acho que isso não é mesmo a brincadeira. Socorro, Deus. Silêncio! Meu Deus, que fácil. Agora o meu plano vai começar. Vem. Meu Deus. Olha, eu me diverti muito, hein? E Ariel também, né, Gael? Tava legal o parque, né, Gael? Tava muito divertido. Puxa, eu nem acredito que eles montaram esse parque aqui. Pois é. Gael, agora a gente pode desenhar, né? Fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa. O que que tu acha? Sim, mas eu também quero participar, porque a gente precisa participar muito agora, porque depois eu vou ficar um bom tempo aqui com a Ariel. Ela vai tomar muito tempo, mas eu preciso ir no banheiro, porque eu tô muito apertada antes disso, tá? Ah, vai, vai rápido, vai rápido. Já volto. Sim, né? O que que é isso? Ai, o que é isso? O que que é isso? Ué. O que aconteceu? Olha lá, boneca, olha lá. O que? Quietinha. Quietinha. O plano saiu direitinho. Eles acham que foi tua. Agora vamos fazer o segundo passo. Vem! Alice! O que? Era Alice? O que a Alice tá fazendo aqui? Fazendo isso? Trollagem comigo. Gael, tu viu a Alice? Sim, eu vi. Mas o que que aconteceu? Eu não sei o que que tá acontecendo, mas a Alice não podia ter feito isso. Eu tô imaginado desse, eu caio. Mas por que que a Alice fez uma trollagem dessas com a gente? A gente precisa saber por que que ela fugiu, ela não é assim. E ainda, e não, e o pior é que ela invadiu a casa, né? Porque a casa tava fechada. É verdade, a porta tá aberta. Pois é, a porta tá aberta. Alice! Que gemido é esse? Tu ouviu? Eu escutei um gemido. Ó! Ah! Ó! Que estranho. Tá, não, peraí, a gente tem que descobrir por que que a Alice fez essa trollagem com a gente, né? Com certeza, certo. Alguma coisa tá acontecendo. Mega, se você sabe o que tá acontecendo, já explica, já deixa aqui nos comentários pra tia Valéria, porque a gente precisa saber. A Alice nunca foi assim. É verdade, né, mamãe? É, e parece que ela foi tão depressa que ela nem quis dar oi. Vamos lá, vamos achar ela. Vamos achar ela agora e vamos dar uma bronca. O que vem agora? Vou dar essa trollagem e eles vão te ajudar pra sempre. Pra todos sempre. Ai! Mas por que eu tô fazendo isso? Agora eu vou chamar a minha família. Tá, mas por que você tá fazendo isso? Porque eu quero assumir o olhar de todos gostarem. Agora, vamos! Eu vou fazer trollagem. Mas que trollagem é essa? Tu já vai ver, eles vão te odiar pra sempre quando eu fazer isso. Não, os megalomus me adoram. Tá, mas eles vão achar. Foi tu e eles vão te odiar pra sempre. Não sei o que vai acontecer. Tá, mas dá pra me soltar logo, não aguento mais. Não. Alice! 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 Vamos conversar, meu amigo! Olha ali! Tanto! Tô, mas não é de verdade. Como assim? Peraí, tá só a minha segunda trollagem. Vai ter a terceira? Não sei. Se eles caírem ou eles conseguirem. Mas isso é isso. Tá pronto. Agora vai! O que? O Gael caiu! O que é isso? É um monstro! Alice! Só pode ser ela! É a Lúcia, Valéria. Tira pela amastra. O que você tá fazendo? Gael, você se machucou? Sim. O casinho do Gael, Alice! O que que tu fez, Alice? Eu não acredito que a Alice derrubou o Gael, machucou o Gael. Ai, eu tô bem triste contigo, Alice. Eu não fiz isso. Foi o Gael, não. Quer dizer, foi o outro Gael. Mas que outro Gael? Mas um tempo que tu não conhece, foi lá que tá trolando a gente. Foi o clone do Gael. Ele disse que ele já era um clone, assim. Clone do Gael? Tá, e que roupa ele tá? Roupa preta. Cabelo verde. Roupa preta? Malvado. Exatamente igual o Gael, só que o Gael não deixa essas vestimentas, assim. Ele não gosta muito de... Valéria, te lembra que o clone do Gael apareceu aqui em casa? Verdade, Alice. Então quer dizer que ele não tem o Gael... A gente achou que era o Gael, depois a gente descobriu que não era ele. Então pra onde que ele foi? Era um clone malvado. Ele se escondeu por aqui, Alice. Ele aparece? Por aqui? Vai, Gael, procura, procura. Não pode estar aprontando assim com a gente. Onde será que tá o clone do Gael? Eu não acredito. Não, a gente olha... Clube! Peraí, eu... Valéria... Ah, até porque agora tu pode dizer o Gael tá aqui, ó. E ele é bem colorido, não tem nada de... Mas Valéria, eu acho que ela tá trolando a gente. Eu acho que é ela que fez tudo isso e tá... Eu não vi isso. Botando culpa nesse tal de clone. A gente não viu clone nenhum. Megas, vocês viram o clone? Vocês viram por aí o clone do Gael? É. A Alice tá falando a verdade? Ou foi ela mesmo? Mas que foi ela mesmo? Deixa nos comentários. Por favor. Eu tava com uma fita na boca, eu tava com isso aqui em mim. Tu tava com isso? Ô, papai. Mas isso aí... Lembra que ele teleportava? Sim. Como assim teleportava? Eu tava na minha frente correndo. Daí eu me encostei ali no barco que tinha, virei pra trás e ele tava ali. Sim, ele tava ali. É verdade, Lug. Você lembra que quando a gente tava aqui, quando ele tava aqui comigo, de repente ele já tava lá embaixo? E é verdade. Então pode estar lá na parte de baixo. Alguma coisa tá acontecendo, a gente tem que... tem que tentar achar ele, tá? E é agora. E é agora. E aí a gente vai pegar aquela corda ali e vai prender ele. Sim, vamos lá pra baixo. Ele tá pegando perto. Olha só. Olha lá. O quê, Valéria? É o clone do Gael. Meu Deus. Era ele que tava aqui. Acabou de ir embora. Tá. Eu morrendo. Então foi provado, foi comprovado que não foi a... A minha... Não fui, Valericinha. Ai, meu amor. E olha só a bagunça. Ele derrubou tudo no chão. Puxa. Tá. Mas peraí, o que ele quer aqui na nossa casa? Já é a segunda vez que ele aparece. Ele disse pra mim que ia trazer toda a família dele. Família? O quê? Como é que é família? Mas será que é as valentonas? Será que são elas? Será que as valentonas é a família? Será que ele é um laboratório? Que foi o criador de laboratório. É clone. Meu filho, ele tava igual a Matisse, só que tava com roupa preta. Olha, o DNA do Gael. Pois é, a gente vai ter que descobrir tudo isso sobre esse clone do Gael. E quem é essa família, família malvada também, né? Será que ele quer botar a família dele aqui dentro e... Quer trocar de lugar com a gente? Credo, eu, hein? Verdade. Não, isso não vai ficar assim e a gente vai ficar de olho nesse clone aí do Gael. Exatamente. Né? Não vai chegar mais trolando ninguém. Então, galera, já vou deixando muito like. Se inscreva pra lá. E ajudando você amanhã no próximo vídeo. Mega Loucos, ativa! A Peppa Pig matou com uma fome, vontade de comer um porquinho assado. E eu já sei como que eu vou conseguir. Peppa! Peppa! Toma! Agora eu vou comer. Eu adorei essa eco pra ouvir o coraçãozinho da Ariel, Luque. Pois é, tá tudo bem, né? Tá tudo bem com ela. Agora eu vou mostrar pro Gael. Tá tudo bem, tá ótimo, Mega. Tá, vamos entrar que eu tô morrendo de sede. O que foi, Valéria? Olha lá. O quê? Olha aquilo ali, Luque. Não acredito. Pera aí. Gael. Eu não acredito que o Gael ficou aqui e mais uma vez que ela nos trova... Pera aí, Valéria, o que que é isso? Isso aqui é uma ferramenta tua, que tu sabe muito bem o que é. Mas olha ali, ela tá toda suja. Uma chave, todo santo. Meu Deus. Meu Deus. Ai, Luque. Ai, não acredito. Será que é verdade? Será que aconteceu? O Gael tá nos trolando. Pera aí. A gente já caiu nessa várias vezes, né? Ah, é verdade. De uma tal de trollagem. O Gael fez várias trollagens com a gente dessas coisas aqui de ferramenta. Sabe como é que é, né? Ele deve estar com um pouco de ciúmes que a gente saiu pra fazer eco pra Gabriel e... Mas Valéria... Mas ele ficou assim, meio rebeldinho. Agora a gente fica com a pulga atrás da orelha. Será que é verdade isso? Ou é mais uma trollagem do Gael? Ai, não me fala que eu já fico nervosa. Olha ali, Valéria. A porta tá aberta. A porta tá aberta. A porta tá aberta. E o Gael tá... Eu deveria ficar tudo trancado pra não acontecer nada ruim. Não vamos mexer nada aqui e vamos dar uma olhada lá, tá? É, vamos lá. Eu acho... Eu acho que é verdade. Eu acho que é verdade. Gael! Gael! Gaelzinho! Olha ali! Meu Deus! Ai, quanto sangue, quanto sangue! Não posso ver sangue. Isso aqui não parece falso, Valéria. Parece de verdade. Parece de verdade! E agora o que a gente vai fazer? Ai, meu Deus! Ai, o que que é isso? Megas! O que que é isso? Ai! Vem, Valéria. Tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma acontecendo. Megas! Será que alguma coisa real tá acontecendo de verdade aqui dentro da casa do Megalouco? Mas a gente não sabe. Será que aconteceu alguma coisa de verdade com o Gael? Ou será que a trollagem... Deixa nos comentários... Que barulho é esse, Valéria? Eu não sei. Parece que tá vindo dali, ó. Detrás da escada. Da televisão. Pega uma vassoura, alguma coisa. Olha aí. Ai, abre ali. Abre ali. Pera aí. Gael? Gael. Gael, choro. Gael. Abre, abre. Oi! Que susto! O que que foi? O que que tu tá fazendo aí, Gael? Mais uma trollagem, né? Não, eu ouvi um barulho na janela. Como assim? Como assim um barulho na janela? É, e eu me escondi. Tá, mas tu viu alguém entrando? Tá, mas eu achava que alguém tava tentando entrar em casa. Aqui dentro de casa? Sério? Mas quem poderia ser? Pois é. Ai, eu não acredito. Guito. A gente, Valéria, tem alguma coisa acontecendo aqui dentro. Vem cá, vem cá. Porque se não foi o Gael... Pera aí. Pera aí. Se não foi o Gael e não foi... Alice. Alice. Ai, mas ali... A Miao. Será, Megas? Eu acho que foi a Miao. A Miao deve ter feito alguma coisa. Eu não acredito. Porque a gente já caiu na pegadinha dela também, né? É verdade. E eu tô sentindo cheiro de coisa muito ruim no ar. Pois é. E... Ai! Olha ali! É a Miao. Só podia ser, né? O que que tu tá fazendo aqui, Miao? Ela tá em cima do ar, né, gatinha? Foi tu que... Foi tu que tá trolando a gente? Ai, o que que é isso? Pois é. A gente é que pergunta. A gente achou que fosse uma trollagem do Gael. E não é uma trollagem da Miao. Então, o que que aconteceu aqui? Não, gente. Eu tava lá jogando Roblox na minha casa. Sem mim. Ô, 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 Miauzinha. Gael, vem cá, vem cá, vem cá. Tem algo muito terrível acontecendo, né, Luque? Pois é. Se não foi ninguém que tá fazendo trollagem, alguma coisa aconteceu de verdade. Tem uma ferramenta toda sangrenta lá fora. E aqui... Ô, meu celular. Meu celular tá te acolando? Peraí, tá tocando o celular. Meu celular. Calma. É de... O Gael tá aqui. É alguém conhecido ou é desconhecido? O quê? Peppa Pig. Peppa Pig? Tá peppa Pig. Tá peppa Pig malvado. O que que tem aí? E como a gente poderia ouvir o áudio dela? Porque ela mandou um áudio. Tá indo, vamos escutar. Ó. Galera, tu entendeu alguma coisa? Eu entendi. Peraí. Eu entendi porque... Sabe por que que é isso? É, eu e a mamãe, a gente fez aula de porquês. Porquês? O que que é isso? A gente consegue identificar os animais. E ela tá em apuros. Ela tá em apuros. Aqui dentro da nossa casa. Ela falou, ela falou isso. Vamos. Então, se isso aconteceu aqui, deve ser lá em cima, então. Peraí. Vamos lá, vamos rápido, rápido. Você quer assistir o trabalho de parto. Peraí, 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 peraí. Se acontecer alguma coisa, se acontecer alguma coisa com a Peppa, pode ter mais alguém com ela. É verdade. Alguém que tá tramando alguma coisa. Luke, com aquele barrigão que ela tava da última vez, ela pode ter alguns filhotinhos e ela tá sofrendo. Filhote de porco? Não tem ninguém aqui. Não tem, não tem? Não tem. No quarto do Gael. Não, tem um pequeno praia. Então, provavelmente, ó, vamos devagar, vamos devagar. Provavelmente tá acontecendo alguma coisa sinistra lá em cima. Tá. Tá? Então, vamos lá, Gael. Vamos fazer a volta. Eu tô vendo, eu tô vendo as pernas da Peppa deitada ali na escada. Eu falei que ela tava em apuros. Tem? Muito ruim tá acontecendo aqui. Será que ela tá desmaiada? Eu acho que eu vou desmaiar. É verdade, eu tô vendo as pernas dela aqui. Tá, vem, 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 vamos chegar. Eu falei. Eu acho que ela tá desmaiada aqui. Será que ela tá em trabalho de parto? Que parto, galera? Ela não tá grávida. É. Pera aí. Ai, eu não sei. Meu Deus. O que tu tá vendo? Eu tô vendo só as pernas dela. O quê? Meu Deus. Alguma coisa arrancou as pernas da Peppa Pig malvada. Então vamos subir, sabe? Olha que perna dela é esse. Olha que isso aqui. Meu Deus. Calma, 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 calma. Tá? E olha aí. Como a gente falou no outro vídeo, ela é toda feita de espuma. Minhas pernas estão ficando mal. Será que é um lobisomem? Que lobisomem, galera? Alguma coisa cortou as pernas. Galera, não. Provavelmente vocês tenham visto. Quem foi o monstro que fez isso com a Peppa Pig? Eu sei que ela é uma monstrinha, mas ela nunca chegaria tanto. Tá. Tem alguém? Deixa nos comentários pra você avaliar, por favor. Olha só, Valera. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essas pernas aqui. Ih, olha. Ih, é pesado. Parece o peso de uma pessoa. Ai, tu deixa. Tira, tira daqui. Olha só. Eu vou pegar essas pernas e vou levar lá pra baixo. Tá. Porque de repente pode um pedaço do corpo pode estar lá embaixo pra gente costurar depois, né? Pode. Que isso? Eu vou pegar ela e vou lá. Tá. Eu vou levar lá pra baixo, tá? Isso. Vocês vão ver se encontram o outro pedaço dela aqui, que eu já volto, tá bom? Ai, credo. Tá bom. Ai, que horror. Credo. Galera, quem faria isso? Um monstro. Tá. Um monstro aqui dentro. A casa dos mega loucos mergas. Por quê? Quem faria isso com a Peppa Pig? E o cheiro de droga. A gente também tá sentindo um cheiro ruim. E o ruído. Olha. Forte. Galera, espera. Vem aqui. Parece que eu tô pegando uma coisa linda. Eu também acredito. Inacreditável. Olha quem é. Meu Deus. É o galmo. É o malvado. E a Peppa Pig. A Peppa Pig pela metade. Ela tá sem medo. Olha quem é essa. É uma porca da chama, viu? Fica quieta. Fica quieta. Senão eu não vou te cortar mais da porca do corpo. Ele tá fazendo isso. Então ele é malvado. Verdade. Não, isso é sobrenatural, Megas. O que você tá vendo aí? Eu tô com medo. Credo. E agora o que a gente faz? Fiz ele fazer isso com a gente? Não sei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos atacar ele. Porque ele é o clone do Caio. Vamos lá. Megas, que horror. Não. Espera. Isso deve ser muito perigoso. Se ele fez isso com a Peppa Pig, pode fazer com vocês também. Fiquem aqui sentadinhos. Não, Alice. Tu tá grávida. Não, mas não tem problema. O Lucas já tá subindo. Lembra que ele só foi levar a metade do corpo dela e a outra metade do carinho. Fiquem aqui. Fiquem aqui. Eu já volto. Eu vou ter um jeito. Ai, meu Deus. Isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim. Mas o que que tá acontecendo aqui, seu clone do Araki? O que 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 tu tá fazendo com a Peppa Pig? Ai, meu amor. Vai acontecer isso. Tu cortou ela no meio. Não acredito. É. E outra coisa. Eu tô com fome. Eu quero com fome de fome de assado. Não. Tu não pode fazer isso. Tu detonou a Peppa Pig. Ai, tu cortou ela pela metade. Sai fora daqui. Não vou. Olha, a gente chamou os piores vilões pra vir aqui te pegar. Então, isso aqui vai acontecer contigo. Não vai acontecer nada. Vai sair logo daqui. Peppa Pig, eu vou te ajudar. A gente vai te consertar. Vai dar tudo certo. Não te preocupa. Que horror. Meu Deus. Eu vou voltar. Mas eu quero ir pra um pouco assado. Sai, sai fora daqui. Sai fora daqui. Calma, Peppa. Eu vou te ajudar. Calma. Calma, Peppa Pig. A gente vai te ajudar. A gente vai te ajudar. Olha só, galera. Aquele malvado saiu correndo. Olha o que ele fez com ela. Pobrezinha. Não. Isso não vai ficar assim. Megas, a gente vai dar um jeito de consertar a Peppa Pig. Sim. A gente vai costurar ela todinha agora. Pra aquele malvado nunca mais fazer essas coisas ruins com ela. Aquele clone do Gael. Credo. Aquele clone do Gael ainda. É louco. E ele pode fazer coisas piores. É. Então, galera. Já vão deixando muito like. Se inscrevam no canal. E agora vamos ver amanhã. No próximo vídeo. E vai, garotos. Ativa. Mamãe, eu não tinha saído agora pra ir no mercado. E já colocou de roupa. Mas vamos pro que importa, né, mamãe? Eu não tô conseguindo achar um jogo. Tu pode me ajudar a achar? Tu vai encontrar sozinho esse jogo. Porque eu não sou a tua empregada. E a partir de hoje, as coisas vão mudar por aqui. Tu vai fazer as tuas coisas. Vai arrumar a tua cama. Vai arrumar o teu quarto. Vai lavar a tua louça. Vai juntar os cocôs dos cachorros. Você não fez isso, mamãe? Vai fazer sozinho. Sim. Eu, por perto. Vai tomar teu banho sozinho. E as orelhas devem estar imundas. Não. Vai já. Vai tomar banho. Agora. E outra. Hoje tu vai fazer o almoço. Porque eu vou ficar bem sentadinha aqui. E tu vai me servir. Não é, mamãe, de verdade. Na hora do almoço, você vai estar por aqui. Vai lá pro teu quarto. Tchau, tchau. Sai daqui. Sai. Sai daqui. Vai. Pertesto, cachorro. A mamãe tá muito estranha. Ela nunca foi assim. Eu achei até que ela tá brincando comigo. Ela tá muito estranha. Valeria. Tu tá aqui. Agora que eu ia ver um filmezinho. Ah, mas quem sabe tu traz um leitinho pra mim, copinho de leite. Pode trazer? Um leitinho? É, é. Tô com vontade de tomar leite. Eu dou um pouco de azia. Ah, pode deixar. Eu vou trazer um leitinho bem gostoso pra ti. Senta. Já tô sentado. Aguarda. Hum, que audácia. Agora esse look vai se ver comigo. Vai ver com quantos laxantes se faz um leitinho. Eu não consigo encontrar esse filme. É a última parte. Valeria. Olha o meu leitinho. Mas só isso? Senta aqui. Se der por satisfeito. Mas só isso aqui. Tá faltando leite. Tô com vontade de sentar. Tô com vontade de sentar. Bom, botou o leitão, né? Toma tudo. Hum. Que gosto. Tu botou o quê? Framboesa aqui dentro? Hum. Ai, tá me dando uma dor de barriga. O que que você vai fazer? O que aconteceu? Lu, o que que aconteceu aqui? Toma tudo logo. Ai, rapaz. Não solta o encarado. Ai, rapaz. Da próxima vez, vai pegar leite sozinho. O que que tá acontecendo? Eu não sou a vaca. Eu não sou a vaca. Então, Luque, tá gostando do laxantezinho que eu coloquei no teu leite? Quem é aquela cedera? Ai, a Miau. O que que ela quer aqui? A essa hora? Hum. Entra, entra logo. Entra logo. Pera, tá pesada essa coisa. Oi, Valerio. Ei, o que que tu quer aqui? Ué, eu e o Gael, a gente tem uma combinada de jogar um jogo de tabuleiro. Não, não tem nada de combinação. O Gael não pode nada e nem tu, porque ele tá de castigo. Nossa, Ana, Valerio. E vai, 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 vai. E vai fazendo daqui. Não tem nada diferente aqui. E a senhora pode encontrar a porta da rua. É a tua hora, vai. Meu Deus. Vai logo. Toma. Abre, eu sei que é caroário. Pra dizer que eu não acabei nada. Vai. Vai, sai daqui. A saca dele. O que que é aqui? Atrapalhando meus planos. Nossa, que grosseria, viu? Nunca vi a Valerio desse jeito. Será que isso fez partir tudo da gravidez? Que loucura. Coitado do Gael, não deve ter feito nada. Hum. Gente do céu. Eu não posso deixar meu amigo dessa situação. O que que eu posso fazer? Hum. Isso tá tudo muito estranho. Hum. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou ter que dar uma investigada nisso daí. Porque eu tenho uma certezinha aí que isso não tá meio certo. A Valerio nunca foi assim. E o Gael praticamente nunca faz nada desse jeito pra ele ficar de castigo. A Valerio tá ali. Ai, eu tenho que me esconder. Ela não pode me ver. Eu tenho que descobrir o que tá acontecendo. Ah, mas o Gael malvado tinha toda a razão. Essa família Mega Louco são todos uns bobinhos. Porque dizem que ela não é a família. Eu tenho que achar o Gael e o Lucro pra contar isso pra eles. Eles tão caindo direitinho no meu pano. Eu vou tomar conta de tudo. Eu vou trolar todos eles. Eu vou detonar eles. E nós, essa família malvada de clones, irá tomar conta desse canal dos Mega Loucos. Meu Deus do céu, a Valeria. Não é a Valeria. É o clone da Valeria. Ai, eu vou achar eles. Ai, que fedor é esse? Tá indo do banheiro. Ai, tu não vai acreditar no que aconteceu. O que foi, velho? Então, tu viu? A mamãe, ela tá muito malvada. Ela não gostou de partida com nada. Sim, ela tá muito malvada. Oi, meus amores. Olha, olha, olha. Olha, olha, calma. Olha, olha. Gente, eu tô bem atrasado pro nosso almoço. Credo. Tô com fome. Tá com fome? Gente, tá com fome, mas tu não vai botar laxante na comida, né? Laxante? Vocês tão malucos? Eu, hein? Que estranho. Vocês tão muito estranhos. Eu tô me escondendo alguma coisa. Ah, deixa pra lá. Vou fazer o almoço. Tu não se lembra de nada que tu fez? O que eu fiz? Não se lembra? É, que tu... Tu xingou o Gael e me deu o tolaxante no meu leitinho. Eu, hein? Eu acho que vocês tomaram alguma coisa que não fez bem pra vocês. Eu vou fazer o meu almoço. O Gael, tu viu o que tá acontecendo? A tua mãe... Nossa, acho que ela tava louca. Tá verdade? Porque ela trocou de roupa de uma pra outra. Alguma coisa tá acontecendo aqui, hein? Eu acho melhor a gente investigar. Vamos, vamos, vamos. Vamos. A gente precisa descobrir o que que tá acontecendo. Por que que a tua mãe tá tão malvada assim, né? Galera, eu tô com o Gael. Eu tenho uma coisa muito importante pra falar pra vocês. O quê? Tu viu o que aconteceu? Eu vi. É a Valeria, é o meu clone. É o clone, o clone. O Gael malvado prometeu que ia pegar a família malvada dele. Não, o Gael malvado disse que ia trazer a família malvada dele. E a mãe malvada apareceu, a Valeria malvada. Eles tão vindo aqui pra dentro da casa dos megalucos. E eles pegaram a nossa minha filha. Ai, mãe do céu. Ah, mas agora eu vou me ver com esse meu clone aqui malvado. Não vai ficar assim. Vamos pegar e salvar a minha alma. A gente vai ter que subir e salvar a minha alma, tá? Isso é verdade. Então vamos rápido. Vai, quietinha, quietinha. Tu estragou meu plano. Avisou todos eles, então a gente tava aqui. Aliás, tem uma sorpresinha pra ti. Olha quem tá aí. Agora se vê com ele, olha aí. Gael. Olha aqui, quem deu pra língua nos dentes? Já conheci ele. Essa gata aí. Essa miau. Fala pra todos os megalucos que a gente tá aqui. E aí, ó. Tava dando tudo certo. A minha estrolagem, tudo certo. Como a gente tinha planejado. Ai, a gente tem que ir de frente. Ei, você. A gente tem que se vingar de você. Sai, solta ele. Sai daqui. A gente tem que se vingar dele. Espera. A gente tá saindo daqui agora. Mas a gente vai voltar. Mamãe. Não, esperem. Mamãe, eu sei uma saída. A gente vai sair daqui agora, meu filho. Tu furou o chão. Mas a gente volta e vai acabar com esse canal dos megalucos. Com todos vocês. Não, Caio. Isso vai acontecer. Venha. Venha, amor. Isso que é chata, Chico. Não, amor. Não, amor. Leva, leva. Não, amor. Não tem como. Megalucos. Onde é que ela clune, malvado? Onde é que ela tá? Onde é que ela... Olha a minha, ó. Onde é ela? Cadê a sua lei? Ela fugiu e tu não sabe. O Gael Malvado tava aqui. O quê? O Gael Malvado também tava aqui. Ele tava aqui. E vocês não sabem. Eu descobri o plano deles. O plano? Mas o que eles querem? Eles querem substituir vocês e roubar o canal. Meu Deus. E vocês não sabem o pior. Levaram a Amora. A Amora? Não acredito que levaram a Amora. Eu não acredito que levaram a Amora. Merda, a gente não vai deixar esses clones. Esses clones, né? Majutos entraram na casa dos megalucos. Pegaram nossos cachorros. É, e substituir a gente de jeito nenhum. E muito menos o canal, né? Então se vocês gostaram desse vídeo, já estão deixando muito like. Se inscrevam no canal. E aguardamos você amanhã no próximo vídeo. Mega Lampos. Ativar. Hoje tem vídeo novo no canal, gente.